Olá, este é o Boletim UFPR, trazendo para você os destaques da semana na Universidade. A nossa Universidade foi sede, na semana passada, do 70º Encontro de Reitores da AUGM, Associação de Universidades do Grupo Montevideo. A reunião contou com a presença de dirigentes e assessores de 40 instituições de ensino superior do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e Uruguai, que são os países membros da associação. A reunião serviu como um ponto de encontro para a tomada de decisões administrativas e planejamento de ações e parcerias entre as instituições. A UFPR voltou a sediar o encontro depois de vários anos e o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e a vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz foram os anfitriões do evento, que também elegeu novas autoridades da AUGM e debateu as decisões da 3ª Conferência Mundial de Educação Superior ocorrida mais cedo este ano em Barcelona. O reitor da Universidade participou também, na semana passada, de um ato em Brasília organizado pela Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes. A manifestação em favor do desbloqueio de 14,5% das verbas federais destinadas ao orçamento deste ano das universidades e institutos federais, anunciado pelo governo em maio. A iniciativa visa sensibilizar os parlamentares de Brasília quanto à urgência do desbloqueio das verbas, muito importantes para manter as universidades e institutos de educação público no Brasil funcionando até o final do ano. O centenário do professor da UFPR, Metri Bacila, foi comemorado no dia 22 de junho em cerimônia no prédio histórico da Santos Andrade. Metri Bacila, falecido em 2012, foi um dos pesquisadores e professores mais importantes da nossa universidade, responsável, dentre outros tantos feitos, pela fundação do Centro de Estudos do Mar no litoral do Paraná e o precursor das pesquisas da UFPR na Antártica ainda na década de 80. A cerimônia foi marcada por discursos muito emocionados por parte da família do professor Bacila, representada no ato pela secretária municipal de Educação de Curitiba e filha do pesquisador, Maria Silvia Bacila, do reitor da Pontífice Universidade Católica do Paraná, irmão Rogério Renato Mateucci, e pela vice-reitora da UFPR, Graciela Bolson de Muniz, que foi inclusive aluna do professor. Na ocasião, também foi lançada uma biografia de Metri Bacila, chamada O Professor que Descobriu a Antártica, que conta a trajetória do professor que foi, dentre outros títulos, membro da Academia Paranaense de Medicina, da Academia Paranaense de Letras e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E o clássico Festival de Inverno da UFPR está chegando. A 32ª edição do evento acontece entre os dias 16 e 23 de julho, em Antonina, e celebra o retorno às atividades presenciais, depois de dois anos de atividades virtuais. São diversas atrações entre apresentações culturais, de teatro, música e performance, que você pode conhecer acessando o QR Code logo abaixo. Mas além da cultura e do entretenimento, o Festival de Inverno da UFPR é também espaço para aprendizado. As oficinas são uma ótima oportunidade de conhecer e aprimorar conhecimentos de temas como dança, música e artesanato. Essas atividades são gratuitas e estão com as inscrições abertas até a quinta-feira, dia 30 de julho, por meio da plataforma Eventbrite. Fique ligado então e participe dessa experiência única e transformadora de uma das mais importantes atividades de extensão da UFPR, realizada de maneira ininterrupta desde 1991. A gente fica por aqui, lembrando que você pode sempre acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais. E fique atento aos links de todas as matérias comentadas nessa edição, na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima semana e até a próxima! Tchau!